Fala galera, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre como usar bermuda no ambiente de trabalho algumas empresas liberaram o uso das bermudas para trabalhar por conta do clima e outras liberaram mesmo até para dar esse ar um pouco mais informal e despojado para a empresa esses dias eu fui em uma reunião em uma empresa e que lá a galera usava bermuda eu até gravei nos stories e assim, eu achei bem diferente embora vocês já tivessem me pedido esse vídeo aqui no canal, eu não achei que era tão comum e aí quando eu vi na empresa galera geral de bermuda lá e aí eu perguntei, eles me explicaram que várias empresas ali naquele prédio também era liberado o uso da bermuda então eu vi que de fato esse vídeo aqui é de extrema importância então se liga que eu vou te dar 7 passos ou 7 dicas para você usar bermuda no ambiente de trabalho você ficar informal, mas você não perder o profissionalismo porque passar uma imagem profissional, passar credibilidade no trabalho vamos lá, passar formalidade, você estar vestido formalmente, isso passa credibilidade então passar credibilidade no ambiente de trabalho, isso é extremamente importante e aí quando você joga bermuda, pode dar uma quebrada e aí você não pode deixar a sua roupa influenciar no seu trabalho, influenciar no seu desempenho influenciar no que as outras pessoas pensam a respeito do seu trabalho então por isso essas dicas aqui vão ser extremamente importantes para vocês aí que trabalham em uma empresa em que o uso da bermuda é liberado primeiro passo, o comprimento das bermudas geralmente as empresas liberam o uso das bermudas e não o uso dos shorts shorts são diferentes de bermuda a bermuda, elas são do meio da coxa para baixo e os shorts, eles são do meio da coxa para cima e como as empresas liberam o uso das bermudas então usar short, que é do meio da coxa para cima não está legal, não é por aí que é para você seguir e aí vamos lá, como as bermudas elas são do meio da coxa para baixo o interessante é que você não use ela no meio da coxa o ideal para o ambiente de trabalho é que você use pelo menos uns 2 ou 3 dedos acima do joelho também não é para usar aquele bermudão lá embaixo que vai ficar muito largado você mira ali, pega 2 ou 3 dedos acima do joelho e vai nesse comprimento aí que vai estar bom segunda dica, evitar as estampas porque as estampas nas bermudas, elas vão dar um ar descontraído demais despojado demais e aí isso pode acabar impactando ali na sua imagem de profissional no seu ambiente de trabalho e aí a gente engata na terceira dica aqui que é apostar nas cores neutras e nas cores sóbrias porque vai te dar uma cara um pouco mais séria você vai estar ali descontraído, descontraído entre aspas, tá galera? a bermuda não é para descontrair a sua postura é só pela questão, isso para as empresas que liberam as bermudas por conta do clima né? ainda mais aqui no Rio de Janeiro que é muito quente, outras cidades aqui do Brasil enfim, é complicado a galera aí trabalhar às vezes de calça, de terno então por isso as empresas liberaram mas isso não quer dizer que a sua postura no trabalho tem que ser uma postura mais relaxada não é essa a ideia então vai na opção aí das cores neutras que é o preto, cinza, o bege, o azul, o escuro, o verde e até mesmo as cores sóbrias as cores sóbrias, o que acontece? é você pegar qualquer cor aí e você levar ela para o tom mais escuro possível pode ser um vermelho, mas aí é um vermelho sóbrio e aí vai puxando ali para o vinho, sabe? Aquele vermelho bem fechado e aí é uma boa opção, beleza? então evita as estampas e vai nas cores neutras e sóbrias agora bora falar dos tecidos aqui eu confesso que no dia que eu fui naquela empresa que eu falei que a galera estava de bermuda e aí eu consegui ver uma galera que estava vestido de uma maneira legal mas tinha uma galera que estava bem fora ali galera, o melhor tecido para você, os melhores tecidos para você escolher para o ambiente de trabalho é a sarja ou algum tecido de algodão galera, pelo amor de Deus, aquele tecido sintético de bermuda, de surfista pô, não fica legal para um ambiente, um escritório corporativo por mais que seja uma empresa jovem, uma visão mais aberta não fica legal você chegar lá com uma bermuda de surfista estampadona para trabalhar então assim, tem que ter o bom senso, não pode esquecer a empresa libera o uso da bermuda mas você como funcionário tem que acender a luzinha ali do bom senso para, sabe, você não ir descontraído demais porque, cara, acredita preste atenção no que eu estou falando as roupas, elas dizem muito sobre a gente e ela também acaba ditando como vai ser a forma do ambiente um exemplo é se você entra no escritório vamos supor, você chega no escritório para uma reunião você vê uma galera de terno ali dentro você vai, né, você vai dar aquilo de repente você vai ficar um pouco assustado dependendo do tipo da reunião que você foi não é que você vai ficar assustado mas aquilo vai falar opa, peraí, a parada aqui acho que é um pouco mais séria por mais que esteja todo mundo bem descontraído e aí você chega numa reunião sei lá, você chega lá e está a galera toda de bermuda mas de repente a galera com uma postura legal e a bermuda ali não estampada é não bermuda de surfista você vai ver, opa, é um ambiente mais descontraído mas aí conforme a reunião vai rolando pela postura da galera você vai sentindo ali, né, o ambiente mas se você chega num lugar que está geral com bermuda de surfista, sabe tecido sintético, toda estampada ou muito acima do joelho ou lá embaixo, um ambiente corporativo pode passar, de repente, não uma credibilidade muito grande de repente você vai lá para não, você não é o cliente você não é a pessoa que está trabalhando mas de repente você está do outro lado você vai vender um produto, um serviço aquela sua imagem ali já pode dar uma impactada e aí o cliente ficar na dúvida da credibilidade da sua empresa então, fique esperto na questão do tecido, beleza? dá preferência às bermudas de sarge as bermudas de algodão e evita essas de, né, essas de tectel essas de surfista a bermuda jeans é o seguinte ela não está totalmente fora né, você pode usar ali a bermuda jeans aí já fica mais uma escolha pessoal eu não acho que seja interessante uma bermuda jeans eu acho que ela dá um ar descontraído demais para o ambiente de trabalho não descontraído, mas uma informalidade muito grande eu sei que pode parecer meio redundante falar, pô, Tiago, bermuda no ambiente de trabalho já é informal então, como você está querendo dizer aí que a bermuda jeans vai dar muita informalidade? mas enfim, a gente está tentando encaixar a bermuda da maneira mais formal que ela pode ser que não passe um ar, sabe, de descontraído demais de repente falta de profissionalismo então, a questão da bermuda jeans fica aí a seu critério você vê se você acha que se encaixa ou não você vai a minha sugestão é sarja ou tecido de algodão quinta dica é sobre o corte e o modelo da bermuda existem vários modelos de bermudas por aí mas o modelo que eu sugiro para o ambiente de trabalho é o modelo com corte de alfaiataria e aí, eu sugiro esse modelo porque ele vai passar uma imagem menos despojada vai passar uma imagem de que você se preocupou em estar com uma bermuda que não fosse tão informal no ambiente de trabalho e pode acreditar que vai dar para perceber isso que você se preocupou ali com a bermuda que você não está, sei lá, com uma bermuda cargo bermuda cargo são essas bermudas que tem bolsos aí nas laterais sabe, largonas e aí ela passa, né vai estar um pouco despojada demais também o caso dos bermudões abaixo do joelho, sabe aqueles grandões a gente já falou aqui da questão do comprimento que o ideal é ser dois ou três dedos acima do joelho e com corte de alfaiataria e aí, bora para a sexta dica que é qual a parte de cima, né qual a camisa, camiseta o que você vai colocar ali eu sugiro que você evite a camiseta de maia porque, tio, o estilo é essa aqui que eu estou usando porque, no ambiente de trabalho se você está com uma calça e uma camiseta assim, ok, dependendo do tecido ali vai dar uma, a calça dá uma segurada ali na informalidade do look mas, se você já está de bermuda e uma camiseta de malha eu acho que pode passar uma informalidade demais sabe, muito despojada e aí, é o lance do bom senso, né você tem que ver a empresa que você está trabalhando de repente, se é uma empresa de TI que a galera já está bem nessa vibe de usar esse tipo de roupa, né no trabalho de bermuda e tal de repente, você ir com a camiseta ali de malha, não tem problema nenhum mas, de repente, se você está em uma empresa de repente, um call center que eu sei que a galera também vai despojado mas, enfim, se você quer dar uma destacada ali não só pelo seu bom trabalho porque esse é o essencial não só as roupas que você está usando mas, desempenhar um bom trabalho ali na empresa e aí, você quiser destacar também por conta das suas roupas que você se preocupa ali, sabe em estar bem vestido, em estar adequado para o ambiente de trabalho eu sugiro que você coloque uma camisa polo ou uma camisa de botão camisa polo são essas camisas que tem essas golas, né e aí, tem botão até aqui ela é uma opção e as camisas de botão mesmo, sabe e aí, elas podem ser de manga comprida ou de manga curta vai depender ali do seu estilo cara, bermuda com camisa de botão com manga comprida galera, fica muito legal fica muito estiloso você dobra ali a bermuda a bermuda não você dobra ali a sua camisa ah, gente, tem isso, tá não usa a bermuda dobrada eu falo direto aqui no canal sobre ah, dá a dobra ali a bermuda para ficar um pouco acima do joelho e tal não faz isso no ambiente de trabalho porque a bermuda dobrada vai passar um ar despojado demais e aí, no ambiente de trabalho não é interessante então, arruma uma bermuda compra uma bermuda ou leva para fazer bainha para a sua bermuda ficar dois ou três dedos acima do joelho sem você precisar dobrar beleza? e aí, a camisa de botão de manga comprida não tem problema você dobrar vai ficar legal vai ficar bem estiloso esses dias eu estava até no dia que eu fui nessa empresa eu comentei com um amigo eu falei pô, legal dá para colocar uma bermuda com camisa de botão dobrada ele, ai, bermuda com camisa de botão eu falei cara, fica legal bermuda com camisa de botão fica legal e aí, claro que você pode pensar assim ah, mas aí está contraditório, né o cara está de bermuda por causa do calor e aí está com uma camisa de botão dobrada galera, vai depender aí do seu de como o seu corpo reage de repente você sente mais calor na perna ou você botar a camisa ali dobrada de repente é uma camisa que o tecido não é muito grosso não vai te esquentar tanto enfim, aí é você se conhecer saber, né como é a questão do seu calor ou não mas o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte bermuda com camisa de botão de manga comprida fica muito estiloso e aí, a única dica que eu dou para isso acho que eu dei uma gaguejada, né a única dica que eu dou para isso é você dobrar a manga da camisa, beleza? não vai usar uma bermuda com uma camisa de manga e deixar a manga fechadona aqui aí realmente não vai ficar muito legal então, usou bermuda? camisa de manga comprida? dobra ela até aqui, sabe? a metade aqui tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre como dobrar a camisa de botão vou deixar esse vídeo aqui na descrição do vídeo vai lá dar uma olhada e aí você dobra e aí, agora, a sétima e última dica que é o que colocar no pé vamos lá existem algumas opções que você pode colocar no pé e aí, de novo, você tem que usar o bom senso gente, o bom senso tem que estar gritando na tua cabeça quando o assunto é bermuda no ambiente de trabalho e aí você tem que perceber ali porque assim, se você quer passar uma imagem pouco formal e aí, se o ambiente for esse é porque o que acontece existem alguns escritórios de advocacia que estão liberando essas bermudas então, é um ambiente um pouco mais formal você vai pro mocassin dockside e o mais despojado possível é o slipon beleza? se aí, já não é um ambiente tão despojado não é um ambiente tão despojado, não não é um ambiente tão formal e aí, de repente, você pode colocar um tênis de couro um tênis branco nada de ir com tênis de corrida tênis de academia tênis de praticar qualquer tipo de esporte não, são tênis casuais beleza? e aí, também, você não vai com um tênis chamativo demais não vai com um dead sneaker ou, enfim, né? não é essa pegada de tênis você vai com um tênis mais casual e aí, até mesmo, um tênis de couro fica bem interessante e dá também pra você colocar o slipon nesse ambiente que é um pouco mais descontraído e aí, bora lá que é a questão da dica extra que eu falei aqui que é ter sempre na gaveta do seu trabalho uma calça e aí, você leva uma calça que seja básica ali pra você não precisar ficar sempre trocando aquela calça que tá na sua gaveta por que eu tô falando isso? cara, surge uma reunião de emergência é uma reunião com o cliente ou é uma reunião importante não pensa duas vezes na hora de trocar a sua bermuda pela calça não pensa, cara vai lá e troca porque a calça vai transmitir uma imagem de credibilidade muito maior que a bermuda então, se você vai participar de uma reunião bem importante ou o cliente vai visitar o escritório cara, não pensa duas vezes troca a bermuda, coloca a calça porque você vai passar uma imagem muito melhor por mais que seja liberada a bermuda no seu trabalho de repente, na empresa do cliente não é liberada e aí, ele pode chegar ali e já levar um choque de ver a galera de bermuda e aí, de repente, o cara que ele vai ter a reunião tá de bermuda isso pode, sabe se o cara é um fornecedor aí, tudo bem, né porque aí você é o cliente pra ele tá ali querendo, né te vender alguma coisa pra ele pouco importa, né pra você pouco importa a imagem, de repente que você tá passando nesse quesito de credibilidade porque você tá comprando do cara mas se o cara tá indo lá e você é a pessoa que ele vai comprar de você ele é o seu cliente não pensa duas vezes coloca a calça que você vai ver que você vai ser percebido de uma maneira diferente beleza? então, essas foram as dicas eu tentei pegar aqui tudo que vocês já me perguntaram lá no Instagram aqui nos comentários também sobre essa questão de bermuda no trabalho tentei compilar tudo aí no vídeo eu espero ter ajudado vocês e é isso aí a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram tchau! tchau! Tchau.